Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor Hoje a liturgia nos apresenta a realidade da morte E primeiro nós não estamos celebrando a morte A igreja não é como o paganismo Que durante o dia 31 se veste de esqueleto Se veste de bruxo Se veste de demônio A igreja não celebra isso Hoje a celebração é por todos os fiéis que faleceram Então nós estamos celebrando a vida daqueles que terminaram sua história neste mundo Quando nós fazemos uma antropologia, quando nós olhamos para o ser humano Nós percebemos que o ser humano tem três camadas Nós temos o corpo, a psique e o espírito Corpo morre Psique não morre Espírito não morre E se você acha que isso é uma conclusão católica Leia a filosofia grega Lá já está dito Que a alma é imortal Então existe um princípio de eternidade em nós Existe um princípio em nós que não morre junto com o corpo E aí a gente começa a refletir Se não morre Se o corpo não mata tudo na hora que ele morre Se a morte não põe fim ao ser humano O que que acontece Com essa alma e com essa psique E quando eu falo aqui em psique Sim, estou dizendo que aqueles que morrem Lembram de tudo Não sei de onde veio essa história De que a pessoa quando morre tem um apagão O pessoal inventa umas coisas e vai espalhando E o povo vai acreditando Ai padre, será que no céu eu vou conhecer minha família? Uma pessoa com amnésia não é ela Uma pessoa sem lembranças não é ela Você vai lembrar Mas o vínculo é diferente Na terra o vínculo é de sangue ou de amor No céu o vínculo é apenas em Deus Apenas pela fé Por isso que no céu não tem mais casamento Nem no céu tem mais procriação Nem no céu tem mais a luta desta terra É uma vida diferente Tanto que a gente chama na bíblia de Eom A vida que há de vir A vida que vem depois dessa Então isso já era um ponto concreto Para toda a antiguidade Aí vem 1700 1600 E o povo começa a dizer que não Que não existe eternidade Que não existe céu Que não existe alma imortal E todo mundo acredita Que é o tal do materialismo Nós temos que vencer o materialismo Porque ele é uma doutrina contra o ser humano Ele diminui o ser humano Ele torna o ser humano somente o seu corpo E eu não sou somente o meu corpo E é muito fácil de identificar Que nós não somos somente o nosso corpo É claro que o nosso corpo É constitutivo da nossa vida Tanto que nós cremos em dois novíssimos Nós cremos em dois artigos sobre a morte Nós cremos na vida eterna Isto é uma coisa Então, ah padre Eu tenho uma família que diz Que não existe céu Pois você vai vê-los depois dizer Bem que vocês disseram Bem que vocês disseram que a vida era eterna É importante lembrar isso Nós não estamos crendo em coisa errada não Nem inventamos coisa não Isto é uma experiência Você consegue experimentar na sua vida Que nós não somos somente um corpo físico Nós somos mais do que isso Então, nós temos o primeiro artigo de fé Crer que a vida não é só esta E se a vida não é só esta Eu preciso compreender tudo o que eu faço Eu preciso ter domínio sobre a minha vida Senão eu posso perder a próxima Senão eu posso na próxima vida Em vez de receber recompensa Receber castigo Nós temos então a segunda parte O segundo artigo de fé Que é Eu creio na ressurreição da carne Aí já é outra promessa Eu creio que antes Do momento do juízo final Todos os mortos Receberão de novo O corpo Por que padre? Porque a pessoa só está completa Quando ela estiver Em alma Psique E corpo No céu Só tem duas pessoas com corpo Jesus E Maria Então nós Estamos esperando Essas duas promessas E hoje meus irmãos Esse evangelho Ele é um evangelho De uma profundidade teológica E quando eu falo em teologia A palavra logos Significa que é algo Que eu consigo compreender Teologia quer dizer Que é uma revelação Se Deus não dissesse Eu nunca saberia Mas que eu consigo entender E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu compreendo Uma verdade Ela muda a minha vida Na hora que eu compreendo Na hora que eu assimilo Uma verdade Esta ideia Que eu assimilei Ela vai mudando Minha vida Então vamos juntos Começa dizendo Que Jesus encontrou Lázaro Sepultado Havia quatro dias Lázaro O nome significa Aquele que é ajudado Por Deus E vocês lembram Que Lázaro Marta E Maria São três irmãos Que não tinha mais Ali o pai Nem a mãe E o costume Dos judeus É que o homem O mais velho Assuma Os bens da família E cuide Das irmãs Porque a mulher É sagrada Então ela sempre Deve ser cuidada Ai padre Eu não gosto disso Então bota a mulher Na frente do carro E bota ela Para se esbagaçar Quem não entende Isso Vai agir Dessa maneira A mulher Sempre deve ser cuidada Porque ela É mais importante Que o homem Então Lázaro Vivia para que? Para cuidar Das irmãs Ele podia Ter casado E ai as irmãs Iriam ficar Desamparadas Ele escolheu Cuidar delas E Lázaro Junto com elas Tinham se tornado Um ponto de apoio Para todos os seguidores De Jesus Todo mundo Que ia para Jerusalém Passava em Betânia Para descansar Antes de fazer A subida Para Jerusalém Então era costume Que Lázaro Hospedasse Os discípulos De Jesus Era uma casa Cristã Era uma casa Católica E nosso Senhor No Evangelho Diz que Lázaro Estava sepultado O que que isso Quer dizer? Isso quer dizer Que a vida dele Chegou naquele momento Em que ele Não pode mais Lutar por si Significa que A vida dele Chegou naquele momento Em que um inimigo Maior do que ele O derrotou Qual era esse inimigo? Qual é esse inimigo? Era né? Porque já foi derrotado A morte E aqui tem uma expressão Interessante Ele estava Quantos dias Debaixo do sepulcro? Quatro O tempo do agir De Deus Na Bíblia São três dias Aqui Ele já estava Fora Do alcance Do agir De Deus E tem algo aqui Que a gente vai ficar Estranhando Betânia Ficava A uns três Quilômetros De Jerusalém Ou seja Jesus podia Ter chegado lá Em poucos Minutos Mas Jesus Não vai E por que Que Jesus Não vai? Primeiro Meus irmãos Porque É na nossa vida Que se desenrola A luta Entre vida E morte É na nossa vida Que a força De Deus Se manifesta E a força Das trevas Tenta agarrar Então Jesus Está dizendo Eu vou Mas eu só vou Na hora certa Segunda explicação Que também é bonita Tanto quanto a primeira Jesus também Fica ali Porque é preciso Que Marta E Maria Sigam ao encontro Dele É o ser humano Que tem que dar O primeiro passo Se Deus Fizer Tudo por você Você não vai Ter mérito Nenhum Se eu não Disse Para Deus No último dia Deus Foi difícil O Senhor Me ajudou Mas eu fiz Minha parte Agora eu posso Descansar É por isso Que o Senhor Ficou ali Parado É porque não dá Para entender Só pela leitura Mas ele ficou Parado na porta Da entrada De Betânia Então qual era A intenção de Jesus Elas deviam Escolher Nós vamos Ficar chorando Junto com Essa turma Essa turma Ou nós vamos Ao encontro De Jesus É essa Pergunta De hoje Diante da morte Diante Da luta E essa vida É uma vida De luta Quem não tem Coragem Peça a Deus Porque essa vida Até o fim Você nunca percebeu Que até para respirar Você tem que fazer Esforço É uma vida De luta É uma vida Para quem Toma iniciativa Eu tenho que querer Ir para frente Jesus estava esperando Marta e Maria Precisavam ir Até ele E Marta Faz isso E antes de Marta Ir Ela vai Não é E as pessoas Dizem E Ela vai chorar De novo Porque era isso Que os judeus Faziam Quando alguém morria Fazia um grande Pranto Fazia um Um grande Espetáculo De choro Jesus diz Eu não vou fazer Parte disso Se vocês quiserem Ficar aí chorando Vocês ficam Se vocês quiserem Vir Eu estou aqui Eu é que tenho Que ir Ao encontro De Cristo Pela fé Na hora que você Estiver Diante de uma pessoa Que você ama Que morreu É isso que você Tem que lembrar Eu não vou Ficar só aqui Nesse choro Eu vou Ao encontro De Cristo Eu vou Caminhar Para ele Diz aqui No evangelho Que eles Achavam Não é Os judeus Foram para Consolar Marta e Maria Eles não Podem consolar A palavra Consolar Significa Restituir O que foi Perdido Quem é que pode Restituir Quando a gente Perde alguém No final Vai dizer Eu creio Que tu és O filho De Deus Que devia Vir ao mundo Só ele Então Os judeus Não podem Consolar Marta e Maria Marta soube Que Jesus Tinha chegado E foi Ao encontro Dele Na hora Do sofrimento Vá Ao encontro De Cristo Maria Ficou Sentada Em casa Maria Ficou Construindo Sua fé Então Marta Disse A Jesus Senhor Se tivesses Estado Aqui Meu irmão Não teria Morrido Aqui tem A primeira Fala De Marta E aqui Tem o Segundo Ensino Quem disse Que Deus Não estava Lá Quando Lázaro Morreu Quem disse Que Deus Não estava Lá Quando nós perdemos quem amamos Quem disse que Deus não estava lá? Quem disse que Deus não estava ao seu lado? Ah padre, mas eu não queria que ele tivesse morrido E o que você queria? Você queria que ele tivesse ficado aqui Sentindo dor Definhando É sério isso? Chega uma hora Em que a pessoa que a gente ama Sofre tanto Que qual é a nossa palavra para Deus? Seja feita A tua vontade Senhor Marta está no meio da dor Por isso que ela diz Senhor, o Senhor não estava aqui E na verdade Deus estava Mas ela diz Mesmo assim Eu creio que o que pedires a Deus Ele te concederá Aqui a esperança Jesus então responde Teu irmão ressuscitará Por que Jesus diz isso? Porque a ressurreição é agora A ressurreição começa agora Começa no hoje da nossa vida Nós não vamos ressuscitar no futuro Nós já começamos a ressuscitar No momento em que nós nos levantamos E caminhamos em direção a Deus Ela diz A palavra do profeta Daniel Eu sei que ele ressuscitará Na ressurreição do último dia Profecia de Daniel Jesus responde Jesus responde Eu sou Toda vez que Jesus diz Eu sou É uma teofania É uma chequená É uma revelação Do próprio Deus Ele diz Eu sou A ressurreição E a vida O que nós cremos? Quais são os dois artigos? Na vida eterna E na ressurreição Quem é a ressurreição E a vida? É Jesus E como é que eu acesso? Como é que eu entro em posse dessa vida? Quem crê em mim É pela fé Não existe uma senha Não existe um valor Para ser pago Não existe um ritual É pela fé E lembrem Qual é a resposta de Marta? Ela não diz Eu creio Ela diz Eu sei Que ele ressuscitará A ressurreição Não é aqui Não é eu sei É eu creio É diferente Jesus diz Quem crê em mim Mesmo que morra Viverá E aí vem a palavra Que é para nós hoje E todo aquele que vive Ou seja Aquele que sentou-se aos meus pés E construiu sua vida E crê em mim Não morrerá para sempre Aqui está escrito Não morrerá jamais Mas no original está Não morrerá para sempre Que é a morte Depois dessa vida Crês nisto? Aí ela diz Sim senhor Eu creio É isso que vence a morte E agora eu quero falar De coração A coração Quando a morte De alguém que a gente ama Chegar Nós vamos nos deparar Com duas coisas Primeiro com a nossa fragilidade E segundo com a nossa incapacidade Nossa fragilidade por quê? Porque aquela pessoa Que a gente viu grandiosa Aquela pessoa Que a gente viu forte Nós vamos ver Fraquinha Perdendo a vida E aquilo mexe conosco Segundo com a nossa incapacidade Porque mesmo sendo milionário Você não pode dar a vida Você não pode esticar Um só dia De vida De uma pessoa Pode ser o plano Mais caro do mundo Pode ser o hospital Melhor do mundo Pode ser o melhor Profissional do mundo Mas quando chega O último suspiro Nós só podemos dizer Senhor Recebe essa pessoa E aí você vai se deparar Com duas coisas Que você nunca viveu Primeira Você vai se deparar Com a impossibilidade De planejar qualquer coisa Com aquela pessoa Até hoje Se você disser Para o seu irmão Que está vivo Amanhã a gente se encontra E vai acontecer Mas quando a pessoa morre Você pode dizer Amanhã a gente se encontra No Natal Vamos para a sua casa Não pode Então a morte Ela gera uma reviravolta Nos nossos relacionamentos E isso a gente Não está preparado Ninguém está Por isso não estranhe Ah padre A pessoa Já passou por tanta dor E vai chorar Quando alguém morrer Vai Porque é algo novo É uma ausência nova E essa é a segunda coisa Que acontece Quando a gente Perde alguém Nós sentimos A ausência Como é que é isso? Nós temos sentidos Exteriores Que para nós Ocidentais São cinco Para os judeus São oito E nós temos Sentidos interiores Por exemplo Você consegue perceber Quando alguém Está com raiva De você É no tato É no paladar É na visão Onde é? É na alma Você consegue perceber Quando alguém Está triste São os sentidos Interiores E pelos sentidos Interiores Olha como isso é sério Você consegue perceber Se quem está Ao seu lado É uma pessoa Que você conhece Ou não É uma pessoa Que você ama Ou não Faça experiência agora Você está aqui sentado Tem uma pessoa De um lado E outra do outro A pessoa que você conhece Que você convive A presença Você sente De um modo diferente Você frui Essa presença De um modo diferente A pessoa que é estranha Você não sente Do mesmo jeito Existe uma distância Na hora da morte Você sente a ausência Por isso que você Olha para o corpo Você olha para os restos mortais Mas você não consegue mais Sentir a presença Da pessoa E aqui eu estou falando Da morte Para nós Então por que Que estamos aqui Padre Porque existe O que é a morte Para Deus O que é a morte Para Deus A morte para Deus É o tempo Da semente Brotar Quando você Planta na terra Quando você mata Uma semente na terra Ela nasce Imediatamente Você tem que fazer o que Esperar E você fica olhando Para a semente Onde é que ela fica Escondida E de repente Sem que você Faça nada O que que acontece Surge uma planta Viva De uma semente Que estava ali Parada Morta É assim Que nós fazemos Cada vez Que perdemos alguém Nós colocamos No caixão E do jeito Que a pessoa Foi batizada A gente faz No velório No batismo Teve vela Tem Na hora do velório No batismo Teve roupa branca Na hora que morre No batismo Teve Uma cruz Teve E na hora do velório Então Nós velamos E cuidamos Do corpo Daquela pessoa Não só porque Nós amamos Mas porque aquele corpo Foi templo do Espírito Santo E depois que a gente Fecha o caixão Que tem o formato De uma semente Nós colocamos ele Numa sepultura Qual o lugar Das sepulturas Qual o nome Que a gente dá Para aquele terreno Todinho Cemitério Vem da palavra grega Semente Sementeira A gente coloca na terra Como uma semente E sem a gente Ter visão Sem eu olhar Sem eu conduzir Deus me devolve Uma vida nova Vou terminar Com essa explicação Para a gente rezar Por que padre Que eu não posso Ter medo da morte E nem ficar desesperado Quem já perdeu Alguém Você entregou A Deus A pessoa Não é? A gente entrega Para Deus Quando você Perder alguém Não fique dizendo Ah eu quero Que você volte Ah venha Aparecer para mim Não façam isso Perturba o descanso Dos que partiram Não faça isso Ah se comunique Comigo Não façam isso Quando alguém morrer Qual é a sua oração? Que Deus Que Deus Te receba Que Deus Te receba Que agora você Esteja na presença Do Senhor Para o seu juízo Particular Quando nós Estivermos Diante da morte De alguém Que amamos Essa deve ser A nossa postura Lembremos disso Aquela vida Que nós entregamos Para Deus Aquela pessoa Que terminou Seu tempo Na terra A gente entrega Para Deus E nós entregamos Uma pessoa Mortal Imortal Deus recolhe E o que ele vai Devolver para nós No céu Uma pessoa Imortal Aquele que morreu E que foi Para o céu Junto de Deus Não vai mais morrer Não vai mais Sofrer E não vai mais Passar por esta vida Então essa é a troca Que Deus pede Para nós Quando você Perder alguém Entregue para o Senhor E ele vai Te devolver Na eternidade É uma troca Justa? Sim Qual o preço Que a gente paga? O tempo Da ausência Por isso que nós Tomamos essa Iniciativa De trazer os nomes Porque o nome Tem a ver com a pessoa O nome Tem uma ligação Direta com quem Você é E as fotos Para que a gente Te recorde Para que a gente Reze E que lembremos Que entre nós E o purgatório Existe uma ligação Nossa oração Daqui É capaz de chegar lá E o que nós vamos Pedir a Deus Hoje Primeiro Que ele console Aqueles que perderam Um ente querido E o que é consolar? Devolver Aquilo que foi perdido Segundo Nós pedimos Que Deus Leve aquela pessoa Que morreu Para junto de si E terceiro Que prepare A nossa vida Porque um dia Será a nossa vez Ou não Estamos preparados E vocês querem Quanto tempo ainda? A preparação É para ontem Viu? Nos preparemos E antes que você Diga Padre Mas o senhor Não sabe Deus tirou uma pessoa Tão boa de mim Escute o que eu vou lhe dizer Deus pode dar na terra Três presentes Primeiro Durar muitos anos Se a pessoa Que você amou Partiu Com 60 70 80 90 Mais de 90 Você deve agradecer Porque uma vida longeva É um presente Você não pode dizer A pessoa com 100 anos Ai partiu tão jovem É para dizer Senhor Muito obrigado Por estes 60 70 80 90 Se você Perdeu alguém Já na idade Da terceira idade Em 90 anos Agradeça a Deus Segundo presente Que Deus pode dar Na terra A graça De ter filhos Se aquele que partiu Tem filhos Os filhos Que ficaram Vão fazer o que? Manter a memória Viva E rezar por ele Não esqueça Daqueles que partiram Rezem sempre Por eles E a terceira coisa Tercer o presente A graça De ter sempre O necessário Para viver A cada dia E eu queria Que a gente Agora terminasse Rezando Qual vai ser A canção Toda a renúncia Pode ser? Pode Pode sim Baixe um instante A sua cabeça Deus te Dá hoje A você E a mim Três conselhos Primeiro conselho Que o Senhor Nos dá Viva Viva Um dia De cada vez Nada De atropelo Nada De pressa Nada De ansiedade Nada De ficar Preso Ao passado Ai Mas é Porque quando Eu tinha Tal idade Eu fiz isso Não Um dia De cada vez Viva Um dia De cada vez Se a gente Puder Cantar Não tenho Nada Mais Que hoje Agradeceria Segundo Conselho Que Deus Dá pra Todos Nós Hoje Aqui No final Deste Dia Eu vejo Tanta Gente Aqui Cansada Não é Não é Cansaço Do corpo Não é Cansaço Da alma Cansado De lutar Segundo Conselho Que Deus Nos dá Pra nossa Vida Busca Alegria Nas Coisas Simples Do dia A dia Você Se levantou Hoje Você Conseguiu Realizar O seu Trabalho Você Encontrou Sua Esposa Seu Esposo Seus Filhos Não Fique Rabugento Não Fique Triste Não Fique Irritado Não Mas é Porque Eu tenho Que Fazer Isso Fazer Aquilo Busque Alegria Nas Coisas Simples Faça Essa Experiência Agora Se você Veio Pra Missa Com Seus Filhos Com A Sua Esposa Com Seu Esposo Sinta A Presença Deles Ao Seu Lado Se Alegre Com As Coisas Simples Você Vai Chegar Em Casa E Você Vai Encontrar Sua Casa Arrumada Ou Não Depender De Você Mas Você Vai Encontrar Sua Casa E Ali Você Vai Poder Ter Uma Noite De Descanso Agradeça Ao Senhor Não Precisa Desespero Não Precisa Ficar Ansioso Tem Gente Que Se Agita Tanto E Não Sai Do Lugar É Porque Agitação Não Significa Movimento E O Último Conselho Que O Senhor Nos Dá Cuide Das Pessoas Que Deus Pôs Ao Seu Lado Nós Temos Uma Uma Falsa Ideia De Que As Pessoas Vão Estar Ao Nosso Lado Para Sempre Aqui Na Terra Quando Você Tomar Consciência Que Pode Ser Que Deus Chame Sua Esposa Antes De Você Você Vai Começar A Cuidar Melhor Dela Quando Você Tomar Consciência Que Um Dia Seu Esposo Não Vai Mais Entrar Pela Porta E Não Vai Mais Estar Na Presença Da Família Você Vai Cuidar Melhor De Não Deixa Para Última Hora Cuida Dos Que Estão Ao Teu Lado Um Dia Teus Pais Não Vão Estar Mais Aqui Então Não Fique Com Raiva Quando Eles Chamam Sua Atenção Porque Um Dia Você Vai Pedir A Deus Para Ouvir A Voz Deles Chamando Sua Atenção Um Dia Você Vai Dizer Eu Queria Tanto Ir Para Casa Da Minha Mãe No Domingo E Não Posso Mais Eu Queria Tanto Ir Para Missa Com Os Meus Filhos E Não Posso Mais A Gente Deixa Passar Muito As Oportunidades Eu Queria Que Você Lembrasse Especialmente Das Pessoas Que Já Faleceram Se Você Perdeu Alguém Depois De uma Longa Batalha Contra Uma Infermidade Tem Gente Que A Rotina Durante Dias E Meses Foi Ir Para O Hospital Ir Para O Trabalho E Voltar Para Casa Você Fez O Que É Certo Entregue A Deus Essa Pessoa Que Partiu A Pessoas Que Sofrem Até Hoje Porque Perderam Entes Queridos De Repente Receberam A Notícia Só Não Puderam Se Despedir Não Puderam Dar O Último Abraço Não Puderam Dizer O Quanto Eram Amados E O Quanto Amavam Pessoas Que Perderam Entes Queridos Vítimas De Acidentes Vítimas De Violência Pessoas Que Tiraram A Própria Vida Deixa O Senhor Cicatrizar As Feridas Minha Vida É Um Brevíssimo Segundo Minha Vida É Um Só Dia Que Me Escapa E Que Me Foge Tu Tu Bem Sabes Ó Meu Deus Tu Bem Sabes Ó Meu Deus Para Amar Te Neste Mundo Não Tenho Nada Mais Que Hoje Minha Vida É Juntos Um Brevíssimo Segundo Minha Vida É Um Só Dia Que Me Escapa E Que Me Foge Tu Bem Sabes Ó Meu Deus Tu Bem Sabes Ó Meu Deus Para Amar Te Neste Mundo Não Tenho Nada Mais Que Hoje Ó Te Amo Jesus Por Ti Minha Alma Aspira Apoia-me Docemente Por Hoje Aqui Vem Orar Em Mim Dá-me Teu Sorriso Mim 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 Por Jorn Minha Vida É Um Brevíssimo Segundo Minha Vida Minha Vida É Um Só Dia Um Só Dia Que Escava Quem Foge Tu Bem Sabes Ó Meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Ó, deixa-me, Deus Em Tua face esconder-me Para não ouvir O mundo fútil chamar Dá-me Teu amor Conserva-me Tua graça Rian, Rian, que povo Jó Batuí Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida Minha vida é um só dia que me escapa e que me foge Tu bem sabes, ó meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que me escapa e que me foge Tu bem sabes, ó meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Para amar-te, para amar-te neste mundo Não tenho nada Não tenho nada mais que hoje Pão vivo, pão do céu Divina Eucaristia Ó, sacro mistério Que o amor produzir Vem morar em meu coração Minha branca hóstia Minha vida é um brevíssimo segundo Minha vida é um só dia que me escapa e que me foge Tu bem sabes, ó meu Deus Tu bem sabes, ó meu Deus Para amar-te Para amar-te neste mundo Não tenho nada mais que hoje Você que se cobra tanto Você que impõe a você mesmo Uma exigência tão grande Você está perdendo sua vida Você que vive sempre no amanhã Tem gente que está sempre num projeto Está sempre envolvido numa ideia Que vai dar certo amanhã Há outros que vivem no passado Chegam num lugar E já vão lembrando Ah, em tal ano Eu estive aqui E vão lembrando tudo E não vivem o momento Essa vida vai passar E nós queremos na última hora Encontrar os olhos de Jesus Peça isso agora Quando chegassem a dor da morte E meu corpo Cair Porque eu não poderei mais sustentá-lo Quando meu último suspiro chegar Quando meus olhos não enxergarem mais as coisas daqui Eu quero ver os teus olhos de Jesus Eu quero ver os teus olhos de Jesus E depois os olhos de Nossa Senhora E depois dos meus parentes que estão na eternidade Peça isso Por isso que eu me esforço aqui Com alegria Com alegria Vou viver esta vida Com alegria Ao lado dos que o Senhor me deu Com alegria Para que na última hora eu possa dizer Senhor Eu terminei A tarefa que o Senhor pediu Ah, deixa-me Deus Em Tua face esconder-me Para não ouvir O mundo fútil chamar Dá-me Teu amor Conserva-me em Tua graça E eu E anque por junte Minha vida é Cante pra ele Um brevíssimo Cante pra sua alma Dê certeza Minha vida é Um só dia Só hoje Um só dia que escapa e que me foge Não tenho amanhã Não tenho ontem Tu bem sabes Oh, meu Deus Diga a ele Tu bem sabes Oh, meu Deus Para amar-te Neste mundo Para os jovens Agora Para vocês jovens Não sou mais Já passei Para vocês jovens Vivam essa vida Gastando com aquilo Que vale a pena Eu vejo no coração Eu vejo no coração Um jovem que luta Contra uma doença Essa canção é pra você Você que já perdeu Muita coisa fisicamente Para vocês que estão No hospital Agora acompanhando Que queriam tanto Estar em casa Fazendo as coisas Que a gente reclama Quando está fazendo É isso que o Senhor Diz pra nós hoje Oh, deixa-me Deus Em Tua face Esconder-me Para não ouvir Para não ouvir O mundo fútil Chamar Chamar Dá-me Teu amor Conserva-me em Tua graça E os franceses Minha vida Minha vida Minha vida É Ficando em pé Cantemos Um brevíssimo Segundo Minha vida Minha vida É Um só dia Um só dia Que escapa E que me foge Tu bem sabes Ó meu Deus Tu bem sabes Ó meu Deus Tu bem sabes Ó meu Deus Para amar-te Para amar-te Neste mundo Não tenho nada Mais que hoje Para amar-te Neste mundo Não tenho nada Mais que hoje Relevemos ao Senhor Os nossos pedidos Enquanto o hoje De Deus Se faz presente Ainda não tem nada Para amar-te O Senhor O Senhor É O que é isso?